E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou! A Cabeça e Fica, tu tá vendo que agora eu tô brincando contigo. E quando eu faço o gancho de verdade, meu parceiro, você fica perdido. Você pode tentar, vem cá, tá vendo inteligente, traz a chave, eu aluguei no apartamento, tá somente assim. Tu tá vendo, mano, que agora é melhor, tô cantando tipo o meu que, ó, pega o microfone, cê tá foda, quero ver, fazer melhor. Música Se inscreva no canal, ative o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada. Música 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 Música